Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team? Entra agora aqui no link da FIFA Coins On Entrega rápida, 100% de segurança e o melhor custo-benefício Coins pra FIFA World, FIFA 14 e FIFA 15 E ainda tu tem o cupom AFL pra ter o desconto Mas barbaridade, tá esperando o que? O Afinculais te recomendo E fala galera, aqui é o Luiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Do nosso modo galera com o Plymouth Argyle Nosso tão querido e amado FIFA 15 Hoje então teremos alguns jogos pela Liga E também teremos o jogo último pela Euro E não importa mais, já passamos O Shao que tá com 5 pontos Nós estamos com o fucking 9 Já estamos na próxima fase Mas temos o Leon aí pela frente A gente pode ficar em primeiro no grupo Eu quero muito tentar isso Então hoje teremos 3 joguinhos E os outros próximos 3 Aqui pra fechar o mês de dezembro e começar a janela de transferências Vamos fazer no outro episódio Então já nesse aqui comentem Que jogadores que eu posso comprar Porque eu vou ganhar uma boa verba Por ter passado de fase da Euro Entre outras coisas que podem acontecer Durante a janela Então por favor nos comentários Botem jogadores Que vão estar baratos nessa janela E é nóis, vamos lá Primeiro jogo aqui do vídeo É contra o Charton Que tá em segundo lugar aqui na nossa liga Fora de casa Vamos com o time em reserva Pro próximo jogo contra o Leon E com o titular Todo mundo descansado Bora que bora então E podem ver aí Luke Daniels Preparado pra primeira partida do vídeo Estamos de amarelo Eles estão aí de verde Verde? Estão de vermelho e branco Ou branco e vermelho Não sei como vocês preferem falar Fora de casa Time em reserva Vamos tentar ganhar, galera Não! Ah, filha da mãe Caralho Olha o tamanho desse cara, velho No meio de cinco carinha Meu, um deles Baixinho esse cara Esse tá de cousins ainda Conseguiu fazer o gol, mano Olha, tinha quatro Trêmio na área, velho Olha o zagueiro ali Ele se jogou no chão, velho O cara que ia aí na frente dele Ele se jogou no chão, mano O Daniels frangou, né, Daniels? Tá aqui, pariu, hein? Vai, Pruinton Vai! Toma! Olha que jogadinha bonita, rapaz Meu Deus Tá lá, velho Tá lá Olha o Pruinton Cara, muito bom Atrasqueiro Tocou pro Loftus Ele conseguiu Dar um toquinho na bola E fazer um a um, mano Que bela jogada Boa Boa, Reed Vai, Reed Bateu o Fernandes Defendeu Quem tá lá É pro Dembélé Ó, o Aki Pogman Não pula na bola, cara No gol que eu tomei E agora também, não Meu Deus Linda roubada do Reed Reed tá jogando muito hoje Ele vai ter que fazer Dembélé Ha! Não, Dembélé Puta merda, velho Jogo em cima do outro Vai, Melhor Cruzamento pra quem? Pro Dembélé Na trave Na volta Dembélé Meu Deus De novo, Fernandes Caramba Vai, Dembélé Boa Chutou forte Tá lá, mano O mito O Deus O Dembemito, mano Essa jogadinha individual Chutou forte Pra fazer o 2x1 E virar o jogo, mano Nossa 80 minutos Só ele mesmo, cara Que bola Pro Fernandes Lá em cima Pra quem? Que jogadaça Nossa Se eu não fizesse esse gol, cara Eu ia matar o produtor do FIFA, velho Coletivo de imprensa Então aqui pro jogo contra o Lyon Último jogo A gente pode Quem sabe Ficar em primeiro lugar Aqui no nosso grupo Difícil sim Mas fazer o que? Vou alugiar o Marcos Lopes Que caralho, mano Ele fez um golaço No último vídeo Quem viu, viu, cara Meu Deus do céu Muito foda mesmo Não vai assim, tá, galera O time vai assim Eu vou totalmente titular O Weiser voltou Tava contundido Voltou agora E bora que bora Então, galera Estamos aqui No Molton Road Pra jogar, então O último jogo Pela fase de grupos Da Euro League, né, mano Já estamos classificados Schalke tá com 5 Estamos com 9 pontos Se a gente ganhar A gente fica em primeiro E teremos a nossa revanche, né, mano Puta, eles meteram 3x0 Na gente, mano É foda, mano Fiquei puto, mano Primeira goleada Que a gente tomou O modo carreira inteiro Pelo que eu me lembre Se alguém se lembra De outra goleada Eu não lembro, cara Vamos tentar, então Meter neles agora Se cobrar Beleza? Vamos lá Vai, bom Passar pro Barrios Vai debar Barrios Driblou mais um Vai chutar forte Lopes defendeu Filha da mãe Vai entrar fofana Driblou O nosso zagueiro O Daniels Defendeu muito Cara, daqui o Becker faz, mano Daqui ele faz, velho Daqui ele guarda Puta, Lopes pegou Que bola pro Bruno Andrade Lá em cima Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Barrios Da massa Faz 1x0 Pro Plymouth Que passe Do Iesil Pro Bruno Andrade Bruno Andrade Deixou o Barrios Na cara do gol Que bela jogada Que bela jogada 1x0 Meu Deus Primeira jogada Depois do gol Sobrou Quero falta Opa 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 Eu queria uma falta lá atrás Eu pensei que eu ia ganhar ela O Fer então Fez um pênalti no Weiser Botou o pé na frente E foi pênalti, cara Beleza Galera Como foi da outra vez Eu vou deixar o Iesil Bater, tá? Porque eu não sei até quando Que a gente vai chegar Aqui na Euro E eu quero que ele faça Muitos gols Pra ele valorizar, né mano Ficar com uma moral alta E ele tá Acho que com 4 5 gols já Vamos tentar fazer mais Com o Iesil Ele bate bem em pênalti O Baker Bate em outras oportunidades Cantinho ali da felicidade Tá lá 2x0 em casa Vamos tentar se cobrar deles E meter mais ainda No que eles fizeram com nós Na casa deles Boa, Baker Linda roubada Linda bola pro Barros Vai, Barros Faz mais um, moleque Faz mais um, cara Faz mais um Lopes Linda do goleiro Do Lyon, ué Que bola Pro Barros Pro Barros Linda bola do Baker Machuca Ah, vem dar um abraço Dá um abraço Linda bola do Baker Machucado, cara Onde é que tinha que ser mesmo, cara? Perna ainda é trocada Nossa Joga muito, cara Joga muito Puta que jogada Do Weiser E acabou Nos cobramos Torcedores do Plymouth Nos cobramos, cara Sim 3x0 pra nós 2 do Barros 1 do Iezil Jogamos muito bem Desde que a gente perdeu Aqueles dois jogos Lá pela Euro Os dois primeiros Contra o Schalke E Contra o fucking Lyon A gente melhorou bastante Tô tocando bem melhor a bola Eu sei que ninguém falou Que era minha culpa Eu ter perdido Porque o Lyon é um time muito grande Mas alguns pensaram Que eu poderia ter ganhado E eu poderia mesmo, cara Mas Valeu Olha o Daniels ali Me ajudando ainda, cara Quase que eu tomo um no início, cara Ia ser bem mais difícil Mas tamo junto O time é assim mesmo 3x0 E Podem ver Ganhamos 2 mil 4 milhões de 350 mil Pra gastar na próxima janela Né, mano E isso é muito bom, mano É muito dinheiro Bora lá, então Galera, em casa Contra o Don Caster Um time muito foda E o Jean Ainda em canal de O Chapado Um dos caras que me fizeram Fazer vídeo pro YouTube Sim, os culpados foram o Jean O canal dele vai tá aqui Na descrição Ele faz um ano de carreira Com o Don Caster, galera Um time bem bacana Então, se vocês quiserem Dar uma acompanhada Ele tá na primeira divisão Já tá na Barclays Vai aqui na descrição do vídeo Clica lá E vai no último vídeo dele Eu vou deixar, então Um último vídeo De modo carreira dele Vai lá e comenta sim Fim pro caso Que o Afinco mandou Comenta sim Queríamos discutir Minha reserva, então Galera, que tá bem descansado O Lopes pediu pra não jogar Até me mandar uma mensagem Que eu não vou mostrar E é isso Em casa Contra o Don Caster Bora tentar Fazer mais uma vitória E está aí Moça Dembélé 19 aninhos Vai ficar no Playmaf Por muito tempo Eu já falei ali No início do vídeo Mas por favor Falem aí nos comentários Que jogadores Que eu posso comprar Eu ganhei 2 milhões de pouco 2 milhões de 300 Um dinheiro bom Vão querer comprar Alguns jogadores meus Não se preocupem Eu não vou vender O Dembélé O Iezil Nem o Barrios O Barrios Não sei Mas o Dembélé E o Iezil Não vou vender Não irei vender não E também me falem Que eu posso vender O Bronin Vocês viram Ele sempre tá pra baixo O bagulho Ele não lupa Então o Bronin Se me oferecerem Um dos que eu posso vender Me falem nos comentários Quem eu posso vender E quem eu não posso E quem eu posso comprar também Não exagerem Com tipo Depay Ou Depay Não sei como é que você gosta de falar É isso aí Vamos lá tentar ganhar Ludon Caster em casa Vamos lá Vamos lá Red Golaço Caramba Esse é louro Toque do Dembélé Assistência dele Olha ele Driblou Bateu de chapa De pé Fazendo uma curva gigantesca E entrou no gol Que gol bonito Olha a curvinha Que ela fez Caramba 1x0 Que bolinha O Denis vai sair Vai Dembélé Bateu forte É o Sinaui Que bola Que bola Puta que pariu Isso que é gol Isso que é Dembélé Isso que é fly mouth Molecada Caralho Que golaço Denton Viu Dembélé Ali Uma possível Toll Que era livre Só pra lançar Lançou o Dembélé Mais Visionário ainda Eu não sei se a palavra certa Mas Encobriu mano Cara que golaço E não é gol bosta Que nem eles fizeram em mim Que raiva daquele gol Fiquei até Desempolgado Depois Na verdade Foi falha do goleiro também Então tá elas por elas Se fosse Eu não queria ter tomado o meu Pra não tomar o dele Em frango E foda-se Ai tomei Puta merda MK Que belo gol É tipo Eu não vou reclamar Desse gol Porque é tipo Aquele mesmo escanteio O cara cruzou O meu joguinho Não tava na frente Tomei mano Esse foi de boa Se eu puder tomar Sempre desse tipo Eu não vou gostar Claro Porque eu marquei errado Mas Mano Aceitável No ângulo Tiramos ali Jogo difícil Contra o Doncaster A gente conseguiu ganhar De 3 a 2 2 gols do Dembélé Tô feliz Bora que bora Mais uma vitória Olha o Denis Que bonito Ele tem olho azul Então é isso aí Duas rodadas da Liga Nesse episódio Mais o último jogo Da Euro Contra o Lyon Dembélé 20 gols Em 23 jogos O cara é bichão Memo Matador 63 pontos Aqui galera Vai ser foda A gente ganhar Sem perder nenhum jogo Mas não é impossível Não é impossível Nem um pouco Podem ver Nossa O Oldham Agora só tá perdendo Coitado Quando a gente ganhou Dez Começaram a perder Pra caralho Coitado mesmo O Henderson Parou de fazer gol Estabilizando os 3 Isso é muito bom O Dembélé ficar né Lá na artilharia Lá em cima Pra mim não tem problema nenhum E pra vocês também não Claro que os clubes Vão querer contratar ele Mas não vamos Não vamos deixar O Dembélé É nosso E vai ficar nosso clube Até ele estar O verão 86 Olha lá Beleza galera É isso aí Espero que tenham gostado Like Se inscreva Se você não tiver inscrito Pra receber os vídeos Na sua box Se inscreva É muito importante Criam a clube no Youtube Se você não tem Queira lá Queira lá Também me siga Nas redes sociais Pra ter certeza Que você vai receber Todos os vídeos Porque as vezes O Youtube também não entrega Então o Twitter e o Facebook Aqui na descrição Tem o grupo Tem o perfil E tem a fanpage do canal E também tem o Twitter Como eu já falei Viva a Conezone Pra comprar algumas coins Tamo junto Tutorial aqui embaixo Grande abraço do Luiz Like se inscreva E até o próximo vídeo